Você com certeza sabe da importância do Prêmio Caboré, a importância para a publicidade brasileira e para reconhecimento do talento nesta área. E eu estou aqui para sugerir, se é que você não tem o seu candidato, um cara como o Fábio Freitas, que de longa experiência é um líder muito equilibrado, muito competente e que sabe controlar a vaidade em função do sucesso profissional. Ele é o meu candidato.